Boa tarde, galerinha. Tudo bom com vocês, meus amores? Mais uma aulinha de matemática aqui na plataforma. E hoje vamos continuar falando sobre multiplicação, né? Sobre a ideia de multiplicação. Então abra aí na página 214, tá? Pra gente fazer a 214 e 215 hoje, tá bom? Olha lá, gente. No número 5 tá dizendo assim, ó. Uma sorveteria oferece dois tipos de casquinha em forma de cone e de copinho. Olha aqui a imagem, ó. Temos aqui a parte dos copinhos e aqui a parte dos cones, ok? Olha lá. E três sabores. Morango, menta e chocolate, tá bom? Veja as combinações do sorvete que pode ser feito. De sorvete que pode ser feito. Então olha lá. De cone temos de morango, menta, chocolate. E de copinho, né? Quem preferir o copinho, tem morango também, menta e chocolate, ok? Olha lá. Letra A tá pedindo assim, ó. Considerando os sabores, pinte os sorvetes que não foram coloridos, tá? Quais os sorvetes que não foram coloridos, pessoal? Olha lá. O primeiro tem esse aqui, né? O de casquinha. Ele está aqui, ó. Na fileira do chocolate. Então vamos pegar aí nosso lápis de cor marrom e pintar aí esse sorvete, tá bom? E aqui na parte do copinho, temos aqui na fileira de menta o sorvete do copinho que também não foi pintado. Então pegue aí seu lápis de cor verde, tá? E pinte esse aí. Agora, gente, presta atenção. Temos aqui, na B, a B tá pedindo assim, ó. Considerando o tipo de casquinha e o sabor, quantas escolhas diferentes de sorvete podem ser feitas nessa sorveteria? Então olha lá. Eu tenho no cone três opções, não é verdade? Eu tenho morango, eu tenho menta e tenho chocolate. Então eu tenho três opções, ok? E na parte do copinho, pessoal? Eu tenho três também, né? Eu tenho morango, menta e chocolate também. Então eu tenho três mais três, né? Por quê? No copinho deu três opções e no cone deu três. Então duas vezes o número três, não é verdade? E aí, quantas opções eu vou ter nessa sorveteria? Três mais três é igual a seis. Isso aí. Então, a resposta é, considerando o tipo de casquinha e o sabor, quantas escolhas diferentes de sorvete podem ser feitas nessa sorveteria? E aí? Seis opções, não é verdade? Então coloque aí o número seis, tá bom? Agora, gente, vamos lá. Na página 215 temos aí, né? E assim temos a Ana. Cada um aí está segurando um objeto, um ursinho. Muito bem, isso aí. Olha lá. Observe os ursinhos de assim e de Ana e complete. E assim tem quantos ursinhos, pessoal? Um ursinho. Muito bem. Coloque o número um aí. Agora, Ana tem quantos ursinhos? Na mão de Ana tem dois ursinhos. Muito bem. Dois ursinhos. Ana tem o dobro da quantidade de ursinhos de assim. E aí, gente? Jaqueline, o que é o dobro? Gente, o dobro é duas vezes aquela quantidade. Por exemplo, ó. E assim não tem um? Ana, ela tem o dobro. Ela tem isso aqui, ó. Um mais um. Ela tem duas vezes o número um. Então ela tem o dobro de ursinhos de assim, tá? Ana tem dois. Então ela tem um mais um é o dobro desses ursinhos, ok? Então, Ana tem o dobro da quantidade de ursinhos de assim. Dois é o dobro de um. Não quer dizer que dois, né? É o dobro de um. Porque um mais um é igual a dois. Ok, pessoal? Então presta atenção aqui no exercício número sete. Porque a gente vai trabalhar isso agora, ó. Observe os balões que Isabela e Mário ganharam. E complete as frases, ó. Isabela tem quantos balões aí na mãozinha dela? Três, né? Só na mãozinha de Isabela temos três balõezinhos. Agora, Mário, ele tem três em cada mãozinha. Então a quantidade de Mário é bem maior. Ok, pessoal? Olha lá. Isabela tem quantos balões? Três balões. Isso aí. Ok? Mário tem seis. Então Mário tem o dobro de balões. Por quê? Porque Mário tem três numa mãozinha e três na outra mão. Quantas vezes Mário tem? A mais? Duas vezes. Olha aí. Então Mário tem o dobro de balão. Três mais três. Que dá quanto? Seis balões, né, pessoal? Isso aí. Olha lá. Mário tem seis balões. Então seis, olha lá. É o dobro de três. Sim, com certeza. Bota aí. Seis é o dobro de três. Porque, ó, três mais três é igual a seis. Ok? Vocês entenderam, pessoal? O dobro, eu tenho duas vezes aquele mesmo número. Por isso que Mário, ele tem o dobro, ok? De balões que Isabela. Tá bom? Então, ó, um beijo grande pra vocês. Jaqueline vai deixar uma folhinha aqui na plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha de matemática, tá bom? Tchau, tchau.